Olá pessoal ontem eu publiquei um vídeo que foi a estreia do galinheiro da chácara ninônica e daí muitas pessoas perguntaram ué cadê o franguxo franguito franguito franguxo frangstein por que que ele ainda não estreou no galinheiro da chácara ninônica aqui está o motivo franguxo ainda está muito pequenininho um terço do tamanho dos seus irmãos lá gritão só quer comer na colherzinha não quer comer sozinho aí a lena gatina tem que ensinar ele a comer o laludo tem que ensinar ele a comer ó não dá para soltar né laludão de boticelli né laludo né laludo não dá para soltar o franguxo franguito frangstein ainda lá no galinheiro de chácara ninônica e o bico dele está muito torto ainda e olha a lena gatina lá borrinhando ele e essa situação atual do franguxo franguito frangstein a cara dele e o bico cada vez mais torto né frango frangue a lena gatina fica ali atônita olhando o que que é isso que ser esse fica aí piando enchendo as paciência né laludo né laludão de boticelli né laludão de boticelli e a outra as pessoas também perguntaram se eu vou comer as galinhas do galinheiro do chácara ninônica definitivamente não nunca nunca pensei nisso são galinhas ornamentais galinhas de estimação somente para ovos caipiras lelene 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 esse franguxo ele tá muito sujo lava ele lava o franguito dá um close na cara dá um close na cara lelene lava o franguito franguxo frangustein cuida dele aí e aí e assim nós vai tocando a vida aí pessoal é gato e pintuxo na cama lena lenine e franguito franguito franguxo frangustein fique sossegado aí que a lena não faz nada lena só fica nesse rodeio aí que dá uns beijos uns abraços aí mas o frango já tá esperto com ela volta para cá não sei quando será possível colocar ele lá no galinha nem sei se esse dia chegará e ele é muito mocorongo ainda muito incapaz agora nem sei se deu agora deu para ver como é que tá torto o bico é isso pessoal atualizações frangóticas e aí as respostas a respeito do Frank terminando o vídeo com lelene 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 gattini spanking catching a bundinha dele lelene